Meu nome é Elison Pérez, eu sou de Belfor Rocha, Rio de Janeiro e eu estou aqui na Campus Pérez Brasil 2008. Participando aqui da Campus eu participei de algumas oficinas, alguns temas específicos e dentre as quais eu posso destacar as palestras de software livre, em especial o Cinehera, que é um software de edição livre para poder trabalhar com edição de vídeo, que eu não conhecia, trabalho fazendo edição de vídeo com software proprietário e conhecendo o Cinehera eu vi a facilidade de estar utilizando também uma ferramenta de software livre para esse fim. De outras atividades participantes aqui do evento, gostei muito de estar vendo a parte de case mode e vendo também a questão da robótica.